Olá meus amorinhos, hoje eu vou preparar um bolo de mandioca. Vamos preparar um bolo da paz? Vem comigo, vamos aprender esse passo a passo? Vamos começar pegando. Vamos colocar aqui no liquidificador 4 ovos, 1 copo desses de requeijão de leite de coco, 4 colheres de manteiga, um pote de coco ralado, 2 xícaras de açúcar, 1 pitada de sal. Agora eu vou preparar o liquidificador e vamos colocar a mandioca aos poucos. A mistura está aqui batidinha, eu vou untar a forma com manteiga e farinha de trigo. Agora que já temos a nossa forma untada, a nossa massa pronta, vamos colocar aqui e levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Vamos lá? 40 minutinhos depois, está aqui. Estou ouvindo esse cheiro, tá? Gostou? Faz aí, porque chora os Maria da Paz. Vamos experimentar o meu bolo, vem. Gente, ó, esse bolo não vai fermento, a massa é grossa, 40 minutinhos no forno a 180 graus, direto, sem desligar, e ó, luxo. Está ouvindo esse cheiro, tá? Está ouvindo esse cheiro? Gostou? Faz aí. Arrançou!